Olá a todos, tão bom estar aqui convosco, sobretudo porque temos muitas navidades, uma receita muito saborosa e muito saudável, como eu gosto, para falarmos também, descobrimos melhores acessórios que a EG tem e que servem, Paula, minha querida, para criarmos estas receitas ótimas. Agora a pensar no verão, não é? Esse wok daqui precisa do anel de apoio e esse anel de aquece. Ou seja, você chega e se quiser levar para a mesa, leva para a mesa. Vai dar na perfeição. Exatamente. Vamos ligar primeiro. Vamos ligar. Ana, está aqui um pouquinho de quinoa. Não colocas nada antes? Não. Diretamente? Quinoa, muito bem. Água, água. Boa, eu gosto muito das tuas receitas, sobretudo porque depois tem algo que é, exatamente, são muito rápidas, ótimas e que podes usar, podes usar em qualquer, podes provar em qualquer... Só que é bem, você que manda, o quanto você que quer. Bem, eu ponho muito pouco sal, mas para quem quiser, não é? E nem precisa, porque a gente vai usar laranja, exatamente. Exato. Precisamente. Então, enquanto você dá uma mexida, eu vou exprimir sumo de meia laranja. Ok. Boa. Olha, costumas pôr só laranja, pode ser com outro tipo de fruta, que as tuas gostam. Sim, 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 sim. Só frutas mais... Com ácido. Cítricas, é. Mas eu acho que a laranja é a cara da primavera, a cara do verão, né? Bem tropical, mas já tentei fazer com maracujá e ficou também... Ficou bom? Uma delícia. Ficou. Vou colocar agora um pouquinho. Laranjinha. Ok. Tá bom. E agora é só dar uma mexidinha e esperar... Tá bom. Ok. Cozinhar a quinoa branca é a quinoa mais fácil e mais rápida de cozinhar. Você tem a preta e a vermelha, elas demoram mais um pouquinho. Deixa que estar sempre a mexer. Não, não. Ok. Agora você pode cuidar do Caetano. E podemos estar aqui na cumprisseta, não é? A gente tem que fazer umas fofocas, né? Claro. Tem que fazer umas fofocas aqui. Agora, muito bem. Pós pouquinho tempo, imaginem 6 minutos só. Ok. Está pronta a quinoa. Consumo laranja. Um bocadinho de sol para quem quiser. Só uma pitadinha de azeite. Azeite fica sempre bem. É tão bom e tão nosso. Exatamente. Para dar aquela portuguesada. Sim. Pronto. Mais nada. Não é engraçado como as receitas com diferentes, com um bocadinho de azeite. Totalmente. Abre mais. Com qualidade, não é? Agora pimenta. Sim. Sim. A gosto. Exatamente. E cebolinha. Mais. Ai que cheirinho. Sim. Cheirinho muito, muito bom, hein? E agora é empratar. Vamos a empratamento. Vamos a isto. Vamos. Uma receita maravilhosa. Tanto mais que eu e a Paula agora vamos ficar aqui a provar isto tudo. Esta é a nossa refeição. Convidou, eu vou ter que agarrar o desafio. Enquanto vocês já sabem, tem estes acessórios maravilhosos da AEG. Façam também estas receitas que são simples. Super saudáveis. Super. E mantenham-se em forma, não é? Tenham um grande verão. Exatamente. Dá para usar o biquíni XS, não é? Chegamos que sim. Tomara. Tomara. Beijinho para o verão.